O que a gente precisar fazer? Quantas vezes quiser que eu venha aqui, eu venho. Eu não deixo de andar em lugar nenhum. Eu deixo de andar em lugar nenhum. Sempre que vocês precisarem, eu venho aqui. Respeito muito as lideranças comunitárias, respeito os parlamentares que entraram comigo aqui, as pessoas que me ajudaram a andar aqui. E o meu governo vai ser assim. Eu não determino a policial que mate, que atire e que entre com violência. Em lugar nenhum. Eu não determino a policial que mate, que atire e que entre com violência. Em lugar nenhum. Agora eu não tolero e não admito também uma policial que vem pra cá pra trazer a paz recepuntiva e mate ela aqui.